Bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, quem tá assistindo o vídeo agora Bom, tô me apresentando, eu me chamo Reinaldo Que apresenta o canal JR Azulão e Canários da Terra Primeiramente peço pra todo mundo, quem não é inscrito, que se inscreva no nosso canal Deixa aquele like nervoso aí, beleza galera? E peço humildemente pra cada um de vocês, quem já é inscrito É, eu ativei o canal lá, pra modo criança, lá que tava a modo criança E eu peço pra vocês desinscrever e se inscrever de novo Pra poder tá recebendo novos vídeos, de novo, sendo notificado, beleza? Ative aí o sininho das notificações, beleza? E peço também pra cada um deixar o seu comentário aí pra tá interagindo com o canal Pra o YouTube não tá notificando aquelas pessoas que não tá interagindo com o canal Você que é inscrito, que gosta de ver nossos vídeos É, comece a interagir aí com a gente É, passa aí umas dicas boas também Dos próximos vídeos que a gente pode tá fazendo, beleza? Hoje vamos com o segundo passeio Com o nosso Azulão Mandrake Pra ele, pra ver se ele abre o canto, né? E eu também tô curioso pra saber qual é o canto dele Bom, aqui como vocês tão vendo Olha lá Eu coloquei a capa Lembra do vídeo anterior que eu coloquei a capa? Falando pra vocês que no passeio ele tava se batendo Olha agora como que ele tá, rapaziada Paradinho no puleiro Conforme você vai andando ele não vai se bater Vocês tão vendo? Vamos pro mato lá E ser mais enrolação E vamos que vamos com o vídeo Bom, galera Eu cortei o vídeo aqui E vou dar uma continuação Aí a gente já volta no passeio com o Azulão Mandrake Vocês tão vendo? Eu parei Andando e parei aqui E eu vi que tinha bastante capim navalha Vocês tão vendo? Esse aqui é o capim navalha, ó É ótimo, excelente E ajuda muito a foguear o Azulão 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 adora comer isso aqui, rapaziada Beleza? Olha como que tá bonito, ó E aqui tá a escase de chuva E encontrei esse capim navalha aqui, ó Tá vendo? Umas tão bem verdinha E as outras tão já Já tá quase seca O pão mesmo é essas aqui, ó Quase secas Vocês tão vendo? Essas aqui tão mais maduras Beleza? Bora voltar com o vídeo Voltando com o vídeo novamente Bom Hoje O passeio dele foi diferente Eu coloquei ele aqui Tamo num mato Mas aqui eu tô num campo aberto Bom O campo aberto Eu falo pra vocês Que é bom Essencial Que às vezes ele pode gostar Da ampla visão Né, galera? E pode tá Abrindo o canto mais fácil Beleza? Bom Vocês tem que diferenciar o passeio também Dos azulões de vocês Ou qualquer pássaro Como coleirinha Trinca-ferro E por aí vai Galo da campina Beleza? Pra eles poderem Vocês tem que tá sabendo Aonde eles podem tá gostando De ficar Aonde eles podem tá Abrindo o canto Bom O azulão mandrake Vai ser Um pouquinho Demorado pra ele abrir o canto Porque ele vem do tratamento Como eu disse pra vocês De muda encruada E tava com ácaro de pena E eu entrei com medicação Com o hemolitano gold E resolveu o problema Então Às vezes Vocês tem que Ter paciência Entendeu? É Muita paciência mesmo Muita paciência E ter que puxar o bicho mesmo Não é Às vezes Não é o primeiro dia Que ele vai abrir o canto E nem o segundo Pode demorar aí Uns quatro, cinco Vezes que você Espaciar com ele Beleza? Vou tá ficando aqui Se ele abrir o canto A gente pode Vai tá mostrando Pra vocês aí Beleza? Eu vou tá fazendo Uns vídeos aí Que uns amigos aí Pediu aí Os inscritos Três inscritos Pediu Pra mim fazer o vídeo Um vídeo sobre Coleira do Brejo É Falar sobre um pouco mais De coleira do Brejo E sobre anilha de Ibama Eu vou tá fazendo Um vídeo também Beleza? Aguarde aí Se eles cantar Se ele cantar Desculpa A gente Vai mostrar pra vocês Beleza? Eu tô curioso Curioso Saber o canto dele Beleza? Tamo junto Bom rapaziada Hoje O nosso Azulão Mandraque Não abriu o canto Mas eu reparei Que ele tá bem agitadinho Quer dizer Isso é um bom sinal Beleza? E vou falar outra coisa Pra vocês Vocês tão vendo a capa Aí ó né Nas laterais Certo? Isso Rapaziada É Quer dizer Quando você tá andando Com o passarinho Ele vai ficar parado Não vai ficar É Se batendo nas talas Na hora Do passeio Isso ajuda muito O passarinho A acostumar com você Vocês tão entendendo? A acostumar com vocês Mais próximo dele E ele não vai tá se batendo Ele vai tá entendendo Que você quer o bem dele Entendeu? Tá levando ele pros passeios Isso ajuda muito Aí vocês vão falar Quando eu vou poder tirar Reinaldo? Vocês vão poder tá tirando Esta capa Quando vocês perceberem Que ele já não tá mais Querendo se bater Entendeu? Nos passeios Aí vocês arranca A capa Ó como que ele tá Bem agitadinho Ó Pelo jeito ele gostou daqui Porque aqui é um campo aberto Né rapaziada? Às vezes ele Ele gosta Tem passarinho que gosta De campo aberto Entendeu? É Tamo junto aí Obrigado Cada um que assistiu Até o final E agora Eu vim pelo caminho De É Um caminho Até chegar aqui Na Na matinha aqui Vou tá mostrando Ó Como que é aqui É um campo aberto Tá vendo? Galera Ó Ali fica a mata Onde vocês tão vendo Tô dando uma girada aqui Ó Ali é casa Ali é um condomínio fechado Tão vendo? Aqui é um É bem abertão mesmo Tá vendo? Vou tá fazendo também Uns passeios com ele À tarde Pra Pra ver o desenvolvimento dele E pra tá Abrindo ele também Pra poder tá cantando O dia inteiro Entendeu? É essencial Passeio à tarde também E E agora Vou voltar Com ele Pra outro canto Entendeu? Eu vim de um canto Entendeu? De um quarteirão Agora vou voltar com ele Dar volta Pro outro lado Pra ele não Tá acostumando Só Com o passeio Galera Acostumando com o passeio Só em um canto Entendeu? É Tem que sempre Diferenciar os quarteirões Beleza? E Essencial também O passeio Na parte da manhã É Na hora Na hora Que tá Nas primeiras horas do dia A hora que tá raiando o sol Porque ajuda Muito 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 Beleza galera? Tamo junto Vou ficando por aqui Forte abraço Pra todos aí Beleza? Não esqueça de deixar o seu joinha Compartilhar o vídeo Se gostaram Nas redes sociais Beleza? Ativa o sininho aí Pra tá recebendo novos vídeos E tamo junto Valeu galera? Ó como que tá o O sol já batendo Isso que é legal Interessante O pássaro O sol das primeiras horas da manhã Já batendo nele aí Beleza? Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau